E aí, gente! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje é um sábado, tá um calor em São Paulo, dia 2 de setembro, e eu estou aqui, ó, belíssimo pra... E o espírito confirmou, tá vendo? Eu estou aqui belíssimo pra vocês porque hoje tem o dental! Gente, eu tô gritando muito por dentro, por fora também, tá bom? Eu tô pensando que, gente, eu acordei tipo 8 horas da manhã pra me arrumar. Nossa, meio que tá um bafo, viu? Acordei de 8 horas da manhã pra maquiar, porque eu fiz foto com o fotógrafo, que é Beto Maia, lá de João Pessoa, inclusive, meu amigo, e aí eu fui pra casa, eu acordei, levando em consideração que a gente foi pra balada ontem, mesmo que eu tenha passado só uma hora e meia, eu ainda consegui ficar bêbado. Eu acordei, me maquiei, me arrumei, fui tirar as fotos, agora eu voltei pra casa, eu tô esperando o Gui e a Gleice, a gente vai pra casa do Will, que é o amigo nosso, você sabe o Will, né? Já apareceu aqui no canal da Lida e de todo mundo. E aí a gente vai pra lá pra poder fazer um esquenta antes, pegar o metrô e ir pro The Town. Hoje tem Dame Lovato, nossa, quem não conhece sabe, bem aquele, né? Eu sou fã da Dame, ó, de adolescente, assim. E aí ano passado já realizei esse meu sonho, assim, de adolescente, que era no show dela, e esse ano, agora exatamente hoje, vai ter ela no The Town. Eu tô muito empolgado, gente. Nossa, nem tava ansioso, assim, mas aí quando chegou o dia agora eu tô, tô muito ansioso, puxa, meu Deus do céu. Então, pro The Town vão ser, tipo assim, grupos distintos, gente, que você sabe que o ingresso é caro, entendeu? E aí, tipo, eu vou hoje pagando o ingresso mesmo, eu comprei o ingresso pra ir. A Lidy vai no dia 8, eu acho, dia 9, porque o Rody vai com a Sephora, aí ela vai como acompanhante, o Cris também vai pela Sephora dia 7, eu acho, não lembro. Aí Dakota vai hoje também, que ela vai trabalhar lá, e vai ser, tipo assim, encontrinhos, grupoiosos e encontrinhos, não vai todo mundo junto nos mesmos dias, entendeu? Gente, nossa, morando aqui em São Paulo, as coisas são tão mais fáceis, tão mais fáceis, porque você já mora aqui, é só você pegar o metrô e ir. Inclusive, o metrô hoje de São Paulo funciona 24 horas, porque o The Town vai até tarde, né? E pela primeira vez, os meninos disseram assim, que nunca viram o metrô de São Paulo funcionando 24 horas, porque, pra quem não sabe, o metrô, quando dá meia-noite, ele fecha, ele abre às 4 horas da manhã, e aí hoje vai estar 24 horas, que é pra facilitar, né, a locomoção das pessoas. E o bom, minha gente, é o metrô. Nossa, já imaginou pra você pegar um carro? Acho que ninguém vai de carro pra isso, porque é muito longe e demora muito se você for de carro, além de ficar muito caro, aí você pega o metrô rapidinho, você chega, uma horinha, você já tá lá. E é isso. Eu ainda não superei essa make que eu fiz. E olha que já tá, a make já tá ficando velha, porque eu fiz de 8 horas da manhã, aí já dei uma suadinha aqui, já retoquei, porque é 1 hora da tarde, então, ó, 9, 10, 11, meio-dia, são 5 horas já essa maquiagem aqui. Velha assim, né, no meu ponto de vista, porque, ó, nossa, tá perfeito ainda. E tem que durar até a noite, eu tenho certeza que velha. Antes de ver toda, menina, como eu falo, né, mas antes de ver toda a resenha desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, você vai curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal, se não for inscrito. Inclusive, ó, eu quero comentário, assim, do que tu mais gostou do detalhe, do que tu viu, assim, e tu mais gostou. Deixa aqui pra mim o comentário. Gente, eu quase passando mal. A gente parou aqui no... Brigadeiro. Na padaria pra comer. A gente ia almoçar não, deu tempo. Tá aí eu, a Gleice. Melhor, né? Vamos comer coxinhas e salgadas. E é isso. Eu disse que essa padaria fica bem perto da casa do Will. Aí a gente foi lá, eu deixei minha jaqueta, a gente veio comer aqui, aí eu volto pra lá pra tomar alguma coisa e ir pro metrô. Gente, a Alex chegou aqui na casa do Will e ela simplesmente quebrou o litro do hall. Olha que caos. Na verdade, ela nem trouxe bebida, a gente já veio quebrada. É, então, já veio quebrada, não vai beber mais nada. Vários amigos aqui na casa do Will. Tá feliz? Tá feliz? Tô. Muito feliz. Tá assim, eu tô vendo na sua cara. Quantos amigos, eu tô com vergonha de fazer vlog. Tu não é blogueira? Hã? Sou, então, tô fazendo aqui. Oi, gente, tudo bem? Lindo. Olha o look da Alex, gente, não tem condições. Não tem condições. Tudo bem que foi ela que me ajudou na minha aula. Nossa, olha. Olha, uma fenda não. Tá nua aqui já. Arrasou, bap. E todo mundo de preto, de corrente e xadrez. É sobre. E a Alex com a vodka quebrada. Olha, o Will fez um drink. É melhor do que a gente comprar. É por isso que eu tenho pena de comprar drink. É verdade. Porque, olha só, eu achei tudo isso aqui que a Alex tá tendo dentro. É um... Aquele de... Um Grills. A Jack Hawk que tem. É... Aquele rapper. O Post Malone também, tá? Ah, tá. O Post Malone também. Tá vendo aqui, ó. Entendi. Ah, eu sou mais devolvado. E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, deu hora de ir. Aí não tem um copinho descartável aqui, mas o Will, ó, já achou um pote de azeitona que eu vou pegar meu drink e colocar aqui dentro. Olha aqui tudo. Esse aqui é o meu? Ó, vou pegar aqui. Aê! Foi feito pra isso. Foi feito pra isso. E ainda vou pegar um chorinho aqui. E, e... Fofocas, fofocas. Gente, estamos indo agora pro metrô. Olha o tamanho do bode. Ai, let's go, let's go, let's go, let's go. Sou o mais privilegiado de todos, ó. E eu tô levando meu drinkzinho, que depois eu vou jogar fora esse copo. A Alex é muito precipitada. Ela vê o metrô é ali. E aí tem uma lojinha aqui que vem nas capinhas de chuva, é R$8,00. E a gente vai comprar, porque qualquer coisa... Porque lá é R$30,00. É, então, a gente tá uns preparados. Mesmo que esteja um calor, mas São Paulo, você sabe como é louca, né? E a Alex é no metrô. Como você se sente, amiga? Tô sem minhas malas, então tá tudo certo. Tá legal, né? Como você se sente, Guilherme? Tô em casa. E você? Normal. E você, amiga? Todo dia eu passo aqui. Essa aqui é a minha linha, gente. Inclusive, a gente vai botar um ponto Eric Neto, que é a da minha casa. Ali, ó. Gente, a linha amarela nunca tá cheia. Impressionada. Só eu ando nesse trem. Só eu? Nossa, é meu trem. É meu trem. Obrigada. Que absurdo. Que educado. O amigo começou a tocar. Gente, a Alex já tá passando mal. Sabe aquele show do Patatipatatá? A Alex é aquela menina no chão, a mulher que cai. É, amiga. Não vai nem pensar mal. Não tem uma mulher que cai, o repórter fala, a mulher tá passando mal. Olha aqui, ó. Ui! Ai, caiu. Caiu. Gente, o metrô quebrou. Estamos dentro aqui, ó. Todo mundo. Eu acho que foi um absurdo. Um absurdo. Inclusive, vocês que trabalham na Secretaria de Metrôs de São Paulo, eu acho que foi um absurdo. Secretaria de Metrôs. Pode ser Secretaria de Metrôs, amigo, não é de transporte. Deve ser de metrô, eu acho. Gente, que absurdo. E o pior é que se eu quiser sair daqui agora, eu não consigo. Se o indígena tiver desse trem e ele quiser entrar, ele não vai poder. Então, o que precisa fazer? Então, acho que podia fazer um guia de sobrevivência dentro do Eric Neto. Meu Deus. Gente, depois de horas, juro, horas. Acho que a gente passou uma hora e meia aí. Ele foi descendo. Estamos indo pra lá agora, pro... pro Babado, onde vai ser, né? Mas não vai andar horrores também. Não vai chegar nunca. Nunca mais a gente chega nesse. Olha o tanto de gente que tem pra entrar. Eu espero que o Medina tenha empurrado coisa de ler ticket pra eu entrar logo. Né, Alexia? Porque senão eu vou num baixo assinado, todo mundo vai coisar e a Demi vai fazer show de novo só por causa do baixo assinado. Vai mesmo. É... 4 e meia. Já são 4 e meia. Não, o da Demi. 4 e meia. Não, tô brincando. É de 40. Tô brincando, tô brincando. Um parque dentro aqui do Detal, aí tem o elevador que vai descer daqui a pouco. Vamos ver. Vamos desprender. Ó. Nossa, mesmo. Entramos! Olha o que a gente ganhou. Uma pulseirinha que acende igual do Codeplay. Aham. Vamos, vamos. Eu quero assistir o show da Iggy que é de 5h50, falta 10 minutos e a gente tem que andar 1km ainda. Socorro. Olha que lindo, gente, como tá aqui. Muito, muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês depois que passar o show da Iggy as coisas que tem aqui porque eu tô muito apressado pra ir pra lá. Gente, tá tocando naquele palco ali e aí simultaneamente tem o palco principal que tem a Iggy, né? Que a Iggy vai cantar. E aí a gente já tá indo pra lá. A Alexia ficou no outro palco, mas aí a gente já tá indo pro principal pra ver a Iggy que eu quero muito ver a Iggy. Gente, tem tanta marca. Tanta marca. Ó, só que você vê Heineken, Itaú, Porto, Vivo, Chevrolet, Globo Play, Heineken de novo. Nossa senhora, é muita marca. E a vibe tá aqui, todo mundo sentadinho, esperando ali. Aí, ó, um show tá rolando ali enquanto o outro vai começar aqui. Aí um só começa quando o outro termina. Aí tá rolando lá e aqui, quando começar, vai ser a Iggy. E a gente tá bem perto, gente, olha. Bem perto mesmo. Igual aquele do pica-pau. Quando desce, lá vem, ó, todo mundo vai gritar. Um, dois, três e... um, dois, três e... O que é isso? Gente, olha! O que é isso? 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 O que é isso?